Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Temos vídeos todo domingo, quarto e sexto às 18 horas. Então você já é o meu convidado para estar aqui comigo, certinho? Vamos hoje falar da chia, essa semente que muita gente até conhece, até usa, porque é saudável. Mas não sabe de fato quais os benefícios dessa semente. Primeiro, a chia é rica em ômega 3. Muitas vezes a gente associa ômega 3 só aos peixes, ao salmão, à sardinha. E esquece do reino vegetal, esquece das sementes, esquece da chia. Pois bem, a chia é fonte de ômega 3. E ômega 3 tem aí seu efeito anti-inflamatório. Quando a gente fala de anti-inflamatório, são tantos benefícios, porque a gente sabe que o corpo atual, na vida moderna, tende a inflamar. E a inflamação crônica se apresenta em muitas patologias. Obesidade, resistência à insulina, doenças também neurodegenerativas, depressão. Então, é importante o consumo das fontes de ômega 3. A chia é uma delas. A chia é essa sementinha super versátil. Eu digo que ela não tem muito sabor. Ela pega o sabor de onde você acrescentar. Como utilizar a chia? Você pode utilizar na salada. Você pode hidratar essa chia numa água. E utilizar em sucos, em vitaminas. Você pode também acrescentar no iogurte e consumir com frutas associadas, com lascas de coco, com frutas. Então, vamos consumir a chia. Você também pode botar no omelete. Tem gente que já utiliza. Pode utilizar na tapioca. Muito cuidado, porque na tapioca, quando você tosse, você acaba não tendo, utilizando ela da melhor forma, absorvendo da melhor forma. Se for hidratar, muito cuidado para não deixar muito tempo nessa água, porque vai sentir aí um mau cheiro. Ela é muito fácil de contaminação, ok? Então, 15, 20 minutos e hidratou. A chia também tem um princípio ativo, a lignana, que é fantástica para cicatrização. Então, você que tem alguma disfunção no estômago, gastrite, Então, é importante o uso. Três vezes ao dia, você colocar uma colherzinha de sopa de chia em 200ml de água e beber essa água. Essa lignana vai contribuir para essa cicatrização desse estômago, desse tecido. Olha que fantástico, né? Um alimento promovendo saúde. Não tem como fugir. Alimento é a base. Pois bem, a gente também pode utilizar a chia como fonte de fibra. Isso, a fibra vai promover saciedade, favorecer a redução da glicemia, do colesterol. Tem muita gente com colesterol alto. Também vai favorecer a formação das fezes. Tem muita gente constipada. Lembrando que fibra tem que estar associada com água. Então, consuma água sempre e na quantidade adequada para você. A gente tem um cálculozinho de 38ml por quilo de peso, ok? Então, 38 vezes o seu peso, você vai encontrar a sua digestão de água. Lembrando que a água vai alterar se você estiver em alta temperatura, umidade, nível de atividade física, ok? Então, a chia é super acessível, versátil e pode aí promover diversos benefícios na sua alimentação, ok? Já conhecia todos esses benefícios? Não tem dúvidas sobre a chia? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Se inscreva no canal. Vamos lá, combinado? E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.